Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. A palavra também nos diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. De maneira que ela também nos diz que nós fomos criados em Deus para as boas obras. Fazer o bem é a nossa obrigação. Mesmo que muita gente use isto como profissão, como meio de ganhar dinheiro, como meio de levar vantagem. Muitas vezes nos dias de hoje, quando fazemos o bem, quando efetuamos alguma boa ação, logo somos confrontados ou questionados por alguém com a pergunta se não estamos tendo interesse político ou de propagar aquilo que estamos fazendo. Visto que a palavra nos diz, quando deres esmola, que a tua mão direita não sabe o que faz a tua esquerda. Mas o que precisamos fazer realmente é fazer o bem e não nos preocuparmos com o que as pessoas vão pensar. Se estão pensando que é interesse político, se estão pensando que é para se promover, para se propagar, o que importa é a intenção do seu coração. Porque você e nós seremos julgados pelas intenções do nosso coração. Precisamos fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Encontrando alguém com fome, alimente. Encontrando alguém com sede, dê de beber. Encontrando alguém desabrigado, o abrigue, o cubra. Ajude, favoreça os menos favorecidos. A palavra nos diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. E nos dias tão difíceis que temos vivido, até mesmo o amor tem se esfriado. As pessoas têm se tornado insensíveis com as necessidades dos outros. Também tem muitos que acabam aproveitando e se enveredam por outro caminho, tentando tirar vantagem. Mas este não é o motivo para deixarmos de fazer o bem. Precisamos continuar fazendo o bem sem olhar a quem. Ajudando ao próximo, alimentando o faminto, dando pão a quem tem fome e a quem tem sede. Ajudando as pessoas. Aquele que faz isto com o coração sincero é retribuído diante de Deus. Deus, o nosso Pai, é aquele que vai nos retribuir. E precisamos perseverar, continuar, permanecer, não desistir. Esse é o nosso propósito. Fomos criados em Deus para as boas obras. Portanto, faça o bem. Ajude a quem precisa. Abençoe as pessoas através daquilo que Deus lhe deu de bênção. Nós temos bastante. E precisamos ajudar aqueles que não têm. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. E que você possa colocar em prática este bem para o qual você foi criado. Envie esse vídeo para outras pessoas. Desperte os seus amigos. Tenha um bom dia na presença do Senhor.